Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E desta vez, meus amigos, cá estou eu no aplicativo de desenvolvedor, gentilmente cedido pela Supercell Pra trazer aqui algumas novidades que chegarão pra vocês aí, para as próximas semanas É isso mesmo, cara! Eu estou aqui com o Crow Robô, mano! Olha só esse Crow Robô, cara! Nova skin do Crow aqui, que vai chegar pra vocês aí, provavelmente, nas próximas semanas É, cara, Supercell fez lá um sorteio, um brasileiro chegou a ganhar essa skin aqui E essa skin vai chegar no jogo, provavelmente, para as próximas semanas e eu quero testá-lo com vocês aqui Vou mostrar pra vocês agora todos os esquemas dessa skin, vamos lá! Bora lá! Estou aqui na caverna de treinamento, olha só! Crowzão, muito louco, ficou robótico aqui A gente vê essas paradas aqui, olha só! Ele deixa, tipo, uma parada meio elétrica, sabe? Olha! Ficou bem legal, cara! Ficou uma parada meio elétrica ali, pra cima do adversário que fica estunado Continua tomando dano aqui, do jeito que vocês estão vendo, mas fica meio que estunado ali, né? Com uma parte elétrica, não é aquela parte como se fosse um veneno, né? Bacana, bacana! Eu curti, curti essa parada aqui, cara! Curti, ficou bem bonito! Azulão aqui, ó! Bacana! Olha só, velho! Muito legal, velho! Muito legal! E ele solta o negócio ali, ó, do seu pulso, né? Se vocês perceberem aqui, ó! Vamos ver, ó! Ele dá, tipo, um soquinho assim, aí sai como se fosse do pulso dele, sabe? Como se fosse, sei lá, tivesse um localzinho aqui pra sair essas adagas elétricas! Muito louco, cara! E o super, né? Vamos fazer aqui, ó! Joga ele aqui, ó! Caraca, velho! Ele ficou, tipo, com um jetpack aqui nas costas! Deixa eu encher meu super de novo aqui, rapidinho, pra ver isso aqui, velho! Olha só que louco! Eu vou fazer até daqui pra vocês perceberem! Fica, tipo, um jetpack, velho! Olha só! Aí faz ali como se fosse um jatinho, pra fazer com que ele faça o super, mano! Muito da hora, velho! Muito, 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 muito legal! Ó, skinzona sensacional, velho! Sensacional! Vamos fazer as paradas... Olha! Muito louca, velho! Muito louca! Muito louca! Que isso! Que isso! Skinzona monstro, cara! Skinzona monstro! E essa aqui, obviamente, eu vou comprar quando ela chegar no jogo! Vamos ver uma partidinha com ela aqui, jogando nos botzinhos? Bora lá! Bora lá! Fazer uma partidinha rápida aqui, pra gente ver o que que dá, ó! Vamos pegar aqui a caixinha aqui, ó! Recuperar um pouco do nosso poder! Dá pra pegar mais essa caixa aqui! Que a gente pode ficar perto dela aqui, ó! Pra matá-la! Que é tranquilo! A gente corre aqui e pega esses power-ups aqui, ó! Quem tem aqui, ó! Olha só! O Rico! Esse Rico aí! Quer ir pra onde, Rico? Botzão nervoso! Ó, ó! Esse é um bote! Eu ainda errei aqui o tiro, mano! Cara, muito legal, velho! O corvão é muito legal! O corvo azulão aqui! Muito, muito bacana, cara! Muito bacana! Eu não sei exatamente a data que vai chegar no jogo, mas provavelmente pras próximas semanas aí nós já teremos o nosso corvo azul aí, cara! Que isso aqui, gente, é a base, né? Vocês têm aí naqueles pontos estelares as variantes, né? Que é o corvo negro e o corvo... O corvo dourado, né? Robô dourado e robô negro! Então, são variantes desse corvo aqui, ó! Variantes! Esse aqui é o padrão, né? Inclusive, é bem bonito, cara! Aqueles dois corvos lá, você vai conseguir o... O negro rapidão! Mais o... Ô, Fia! Vai morrer assim pra mim, assim! Mais o... O dourado, mano! É quase impossível de pegar, velho! Aquele dourado lá! Vai ser muito difícil de pegar se o Supercell não fizer alguma coisa com relação aos pontos estelares! Cadê os caras, velho? Cadê o último, mano? Vai morrer pra... Ó lá, tá lá, ó! Vem pra cá, fio! Tá louco! Vem pra cá! Vou ter que pular em você aqui, vem! Pra você... Parar de ser chato! Aí, ó! Só corre! Que da hora, velho! Só corre, só corre! Vai pra onde, velho? Esses bots... Os bots são engraçados, né, velho? Sai, bot! Vem aqui! Deixa eu te pegar, vem, ó! Ó, ó! Tchau! Tchau, botzinho! Tchau! Mas não para por aí, não, mano! Porque nós temos aqui mais uma skin muito bacana... Que é o nosso Spike Robô, velho! Olha só! Spike Robô tá aqui, mano! Topzera da balada, muito bonito! Olha só! Spike Robô com... Mano, o negócio é muito louco, cara! Parece lá, parece que... É um... Um bueiro disfarçado de Spike aqui, né? Ele tem as paradas ali na cabeça, né? Tá vendo que tem, tipo, umas plantinhas como se fosse uma sujeirinha... Mas, mano... Ele é da hora demais, cara! Da hora demais! Muito bonito, velho! Muito bonito! Tomara que não seja caro, né, velho? As paradinhas aqui, ó! Como se fosse um Frank Stein aqui, ó! Olha só na testa! Muito legal! Muito bacana! Vamos testar ele aqui! Vamos ver como que é o ataque dele! Bora lá! Vamos fazer aqui, ó! Pra gente ver o ataque do nosso... Robô Spike! Spike Robô! Vamos jogar aqui, ó! Mano, que louco isso aqui, velho! Ele joga uma parada e fica com uma corrente, velho! Olha só! Nossa! É como se fossem aquelas minas explosivas, sabe? E fica com uma correntinha atrás dela, mano! Muito louco, cara! Muito da hora! Olha só, velho! Bem bonito! E aqui ele solta o quê depois, cara? No cactus são espinhos! Aqui não sei, parece que são parafusos! Deixa eu dar uma olhada! Não, não é nada! É só um negócio em um formato estranho! Enfim, não é nada! Aí aqui, mano... Deixa eu ver aqui! A gente vai jogar aqui o nosso super... Nossa, brother! Que isso! Não, mano! Olha isso aqui! Olha isso! É um caveirão, velho! Puta que lá merda, cara! É um caveirão muito louco, cara! Caveirovski! Tá louco, cara! Não, olha... Olha isso aqui! Olha isso aqui, o caveirão! Aí fica com, tipo, uns parafusos, velho! Ah, muito louco! Muito louco, cara! Muito louco! Muito louco! Vou jogar o caveirão lá de novo, ó! Olha! Que da hora! Super céu! Nossa, mitou! Nessa skin aqui... O negócio ficou top, hein? Curti bastante! Jogou uma partidinha com ela! Vamos lá! Bora lá! Vamos lá! Jogar com ele aqui, ó! Em mil lagos! Mano, essa skin tá muito top, cara! Essa skin tá muito bonita! Muito bonita! Muito bonita! Essa parada do verão robótico aí é interessante, né, cara? Boa! Spike! O Crow! Tudo robótico, mano! Muito da hora! Muito, muito, muito mesmo! A gente já viu aí! Tomara que a gente tenha mais surpresas interessantes aí com relação a essas skins robóticas, né? Não pare por aqui, porque as skins são bem bonitas! Oh! Que que é isso? Dynamike fazendo aqui o esquemão de... De saltar com o poder de estrela, né? Olha só! Tem a Pan fazendo predict aqui, fugindo de mim! Os botzinhos, gente, estão inteligentes demais! Tá doido! Vou pegar aqui essa parada! Olha que bonitão, velho! Olha que bonitão! Olha que bonitão esse Spike, velho! Ah, mano! Da hora, da hora, da hora! Tomara que não esteja cara, velho! Eu tô deixando aqui uma grana separada pra comprar essas minhas skins, né? Vem aqui, ó! Vem aqui, safada! Vem aqui, bote sem vergonha! Vem aqui, ó! Ô, louco! Me deu um dibre! Ah, não! Aí não! Aí você tá querendo demais, velho! Deixa o cara lá embaixo! Vou ficar pegando um power up aqui pra baixo aqui, ó! Enchendo de power up! Mas tomara que elas não sejam caras, velho! Tomara, sim, que não sejam caras! Porque, caraca, velho! As skins são muito tops! Tô com mil e tantas gemas lá, então dá pra pegar! Vem aqui, ó! Vamos lá! Caveirão, caveirão, caveirão! Boa, moleque! Vem aqui! Ixi, tá tomando dano aí! Vai morrer! Vai morrer! Toma! Boa! Boa, 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 mano! Show de bola! Nossa! Skin top, mano! Skin topzera, mano! Topzera demais! Muito bonita! Então é isso! Mostrei pra vocês aqui as duas novas skins, né? O Crow Robô! Skin padrão do Crow Robô! Aquela skin azul! E agora também o Spike, mano! Spike Robô! Sensacional, cara! Até agora, de todas as skins Boa, Spike e Crow Robô, eu curti mais a do Spike, cara! O Spike ia ficar muito legal, cara! Inclusive, vou jogar mais com ele assim que essa skin chegar no jogo! E quando ela chegar no jogo, obviamente, eu vou comprá-la aí pra trazer pra vocês, beleza? É isso, meus amigos! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Até o próximo vídeo! Fui falar aquele abraço! E é isso aí! Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.